Tô gravando Tá gravando, caralho Quem sabe qual é o gol de que chama atenção Quer dizer, vem assim, ó Vem assim, ó Fica de base, de pé pro ar Chama atenção, chama atenção Fica de base, de pé pro ar Chama atenção, chama atenção Vai na fase, tipo Toma aí, toma aí Toma, toma, toma Toma tudo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Esse é o bonde, esse é o bonde Que toma atenção Travai, moleque, que MT a produção Fica de base, de pé pro ar Já passa meu bonde, chama atenção Vai na fase, dois por um Calma aí, calma aí, calma aí Toma, toma, toma Toma, 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 toma Tô, vai Vamos crio! Vamos crio, vem ver o que tá mais certo, vem Em me trocando cruzando, desse jeito tá Em casa é toda acanhada nessa coisa Vagem, eu, pra tu porta trancada Eu faço a mãe, ação, assunto é o ação O que pode até dessa fé que mais é com moderação Então vem pra MT, mas que tem nada disso não é Tem nada disso não pode, pena, pode, pena Depois bate a puta no chão, pode, pena, pode, pena E bate a puta no chão, tá que MT, dança sem moderação Vai, 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 vai Esse jeito mesmo é só fazer bandida assim, ó Vem bandida, vem curtir a vida Ela foi, tica, tica, tica Vem bandida, vem curtir a vida Ela foi, tica, tica Chega a noite, ela se arruma Primeira dama, dama da luxúria, horário disperso É a inveja, ela é top, isso que interessa Vem arrumada, two on two, veloto sonata Pode beber, fica chapada Se não aguente a noite, leva pra casa Dama da noite, se liga no chão Cada foto é uma pose Não queira morar, nem se casar Só quer curtir a vida Vem bandida, vem curtir a vida Ela foi, tica, tica, tica Vem bandida, vem curtir a vida Ela foi, tica, tica, tica Pesado o caralho, MT pra você, tá ligado? Esse é o bonde, finalizou Ah, moleque Vai segurando MT pra...